Se me chifrar eu chifro, isso é pra tu aprender Se me trair eu traio, isso é pra tu aprender Sabe por que? Ela senta Melhor que você, ela chupa Melhor que você, ela quica Melhor que você, eu não vou perdoar Eu vou ter que comer Ela senta Melhor que você, ela chupa Melhor que você, ela quica Melhor que você, eu não vou perdoar Eu vou ter que comer Me perdoe amor, me perdoe amor Mas vou ter que te dizer O seu amiguinho Ele pode? Melhor que você me chupa Melhor que você machuca Melhor que você demônio pra ele Não pude conter Ele pode? Melhor que você me chupa Melhor que você machuca Melhor que você demônio pra ele Não pude conter E aí, Nicolas? Você é monstro, hein, meu mano? Ela sentar Melhor que você Se me chifrar eu chifro, isso é pra tu aprender Se me trair eu traio, isso é pra tu aprender Sabe por que? Ela senta Melhor que você, ela chupar Melhor que você, ela quicar Melhor que você, eu não vou perdoar Eu vou ter que comer Ela senta Melhor que você, ela chupar Melhor que você, ela quicar Melhor que você, eu não vou perdoar Eu vou ter que comer Me perdoe amor, me perdoe amor Mas vou ter que te dizer, o seu amiguinho Ele pode, melhor que você me chupa, melhor que você machuca Melhor que você, eu demole pra ele, eu não pude conter Ele pode, melhor que você me chupa, melhor que você machuca Melhor que você, eu demole pra ele, eu não pude conter Eu demole pra ele, eu não pude conter Ela senta, melhor que você Tchau, tchau.